Será mesmo que aqui em Recife a culpa é do tubarão? Uma água dessa daqui, o vento sul, a água mais escura, não dá pra ver um palmo abaixo da água. E as crianças, ó, dentro da água, se debatendo, nadando, se divertindo inocentemente. Mas eles não esperam que o perigo ronda aqui, essa região. Temos que repensar.